Mãe ou amiga? Essa tarefa se mistura tantas vezes. Fomos conhecer famílias onde a cumplicidade une e faz essa relação ainda mais bonita. De perto, já dá pra notar a relação de Daniele e Dona Mercedes. Bastante mãe e filha. Sabe aquelas relações assim que, de vez em quando, briga, cobra, mas ao mesmo tempo, hoje a gente é mais parceira, né? É, a gente é mais compreensivo uma da outra, porque já sabe, né, da luta, da caminhada de cada uma. Uma entende mais a situação da outra. Duas filhas criadas, vidas com altos e baixos. Tanto experiência e trocas que acabam, de vez em quando, invertendo os papéis na casa. Vira um pouco mãe, né? Mãe, para eu. Mãe, para. Mãe, me dá a mão pra atravessar a rua. Ah, gente, eu seguro ela pra atravessar a rua. Mãe, menos, menos. Menos, mãe, calma. Porém, nem sempre foi assim. Daniele conta que a adolescência foi o período de maior conflito entre as duas. Mas entre brigas e conversas, acharam a parceria. Nós passamos por poucas e boas, né, Daniele? É. E eu acho que, assim, as tantas dificuldades, né, de convivência, né, financeiras. De tudo. A gente passou por muita dificuldade na vida. E, assim, o meu amadurecimento, pelo menos, me fez reconhecer o quanto que minha mãe batalhou. Né? Pra chegar onde nós estamos hoje, né? Graças a Deus. E falando em parceria, outra dupla também domina o tema mãe e filha amigas. Débora e Beatriz. Respectivamente, mãe e filha única. Eu tive o privilégio de conseguir ser mais mãe a maior parte do tempo do que amiga, né? Embora a amiga esteja sempre por trás da mãe, né? Mas quando você só tem um, não existe mais nada. Só sobra o vazio. Então, soltar ela, deixar ela ir e ver a vida dela, isso no começo foi difícil. A amizade entre elas ficou ainda mais forte depois de superar medos e barreiras. Mas, como recompensa, elas acharam a cumplicidade, a proteção e o apoio. Não importa que seu filho conte o que ele fez, no primeiro instante é compreender, né? Porque se na hora que ele conta, você explode, você cria uma certa resistência nele para fazer isso depois. Eu acho que, na verdade, os melhores conselhos. Eu acho que a melhor pessoa que eu posso conversar e pedir alguma coisa seria ela mesmo, assim. Por essa parceria que a gente tem muito. Minha mãe sempre estava dizendo, não vamos, a gente vai atrás, vamos correr, sabe? Então, uma pessoa que sempre estava ali, sempre me apoiou em qualquer coisa que eu quiser, sabe? Desde que eu estivesse feliz. Elas fazem parecer fácil. Mas a tarefa de ser mãe está longe de ser para todos. Mas será que existe um segredo para essa receita mãe e filho dar certo? Pelo menos um ingrediente a gente sabe que nunca vai faltar. O doce tempero do amor de uma mãe. Nós temos que aceitar eles do jeito que eles são. Eu tenho duas, mas quem tem três, quatro, cinco, cada um é diferente do outro. Cada um é um. E as mães, elas veem as diferenças, mas o amor que está no coração é o mesmo para todas. Só abraça, só beija, dá muito carinho e troca muito sorriso. Aproveite sua mãe quanto você tem. Eu sei quanto que minha mãe sofreu quando perdeu a mãe dela, né? Aproveite sua mãe até hoje. Esteja com ela aí nesse momento, nesse dia tão especial, dia das mães. E na vida inteira. Tenha paciência. Se briga ainda. Tenha paciência. Porque ela te ama muito. E passou por poucas e boas por você, filho. É clichê, mas que elas não vão estar aqui para sempre. Acho que você tem que aproveitar o máximo mesmo. E para os filhos agora, entender muito as mães, sabe? Se for no lugar delas. Porque a gente, a maioria do tempo, não entende. A gente tem que entender que elas só querem o que é melhor para a gente.